Parece até que o Natal ainda não chegou. Nos shoppings, muito movimento. E gente ainda a procura por presentes. Em um ano de pandemia, as reuniões em família foram diferentes, mais contidas e reunindo menos pessoas. Por isso, muitos estão agora aproveitando o período de descontos para presentear. No Natal eu não saí, né? Então saí hoje para comprar os presentes e estão tendo desconto, 10%, 15%. Está valendo a pena, então, ter deixado esperado? Está valendo. Quem saiu para trocar presentes também aproveitou as promoções. Acaba que tem que pagar uma diferença, leva uma coisinha a mais, não tem jeito, né? Segundo o Cinde Lojas, a expectativa de crescimento das vendas neste Natal era de 13,5%. Mas a entidade acredita que superou esse número e agora aposta nas liquidações. Esses estoques terão que desová-los com preços mais acessíveis. Normalmente isso já existe como tradição e isso irá acontecer. É o momento para que se vá as compras, façam boas compras e vamos terminar esse 2020 aí com um belíssimo faturamento para então já todos pensarem na recuperação de suas economias, a recuperação da economia do Brasil. A intenção do comércio é queimar o estoque para a chegada de novos produtos. Em média, os descontos vão de 20% até 70%. Olha só aqui, por exemplo, esse refil de shampoo que custava R$ 180,00, agora sai por R$ 54,00. E o de condicionador de R$ 250,00 por R$ 75,00. Então, vale a pena dar aquela pesquisada, bater perna, dar uma pechinchada, né? E Samara, tem outro tipo de promoção também, que você compra o produto e ainda leva brinde? Exatamente, a gente tem várias promoções que chegam até 70%, mas também a gente tem na compra de shampoo e condicionador, ganha máscara, capilar. E fora disso, os nossos bestsellers, eles estão com até 15% de desconto também.